E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DogChart, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui uma reação, um react, que é o trailer aí de Mussum, sim, o filme nacional, Mussum of Films. Maravilhoso o título, adorei, não tá ligado? Mussum vai ganhar o filme e eu estou ansioso pra ver esse trailer com vocês aqui. Filme nacional, cultura brasileira, Mussum dos Trapalhões, tá ligado? Também do samba, a gente vai reagir esse trailer juntos. Vamos aqui pro modo de react, se inscrever nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Isso ajuda demais galera, a gente continuar crescendo aqui na plataforma e é você saber das novidades que estão saindo aqui do canal. Críticas de filmes, análise de séries, reacts de trailers e outras coisinhas mais da cultura pop. Se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar a gente aqui no YouTube e esse vídeo chegar a mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Ô negão! Sabe dizer se aqui passam 258 pra Praça 15? Com todo respeito, tio. Negão, é o seu passado! Deixa daí, moleque! Vem pra cá, rapaz, vem comigo. Tinha uma pegadinha de TV mesmo no começo, né? É. Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe. Não. Eu sou músico, ô Nancy, me ajuda. Mãe, ele é artista, né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô Nancy, que merda de ajuda é essa? Que merda de ajuda é essa? Aonde anda minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. Eu? Não, não esquenta, não esquenta! Não esquenta, eu sou maluco, não esquenta! Ih! Ih! Você é tudo de quem, ô senhor? Ô senhor... Seu Mussum! Seu Mussum! Seu Mussum! Seu Mussum! Vai, vai, Mussum! Vai, Mussum! Mussum é o cacete! Assassinaram o camarão! Assim começou a tragedia no fundo do mar! Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitados... Os originais do samba, que legal! Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Um sambista que se tornou um Trapalhão. Um Trapalhão que se tornou eterno. Ninguém pode roubar seus sonhos. Então é só isso. É só falar o final da palavra com IS. Exato. O que que engraça é isso, seu Gelo? Com você falando, tem! Cacete! Cacete! Pô, tá muito bonito, cara! Downtown Films aí! Que maneiro! Que maneiro! Eu gostei demais do trailer! Vamos ver de novo, cara! Porque assim... Pra quem não tá ligado, Mussum... Originais do samba, Trapalhões... Um dos maiores comediantes que o Brasil já teve... Baseado naquele humor estereotipado... Cheio de problemas... Que a gente for analisar... Hoje em dia... Com os nossos olhares de hoje em dia... Mas foi um dos maiores humoristas... Principalmente um dos maiores pretos... Da TV... Né? Do mainstream, assim... E isso é muito interessante... Obviamente tem um lugar complicado... De onde isso veio... Mas ao mesmo tempo é a nossa cultura... Saca? E a gente tem que valorizar... É... Com todo... Com todo respeito... Com toda coisa de... De falar sobre... Os problemas que eram... As piadas... E esse tipo de coisa... Mas eu ainda acho importante... Valorizar... Um personagem... Como esse... Mostrar que ele era mais de uma coisa... Mostrar que tinha mais coisa aí... Saca? Porque era um artista... Enorme... Com diversos talentos... E isso é... Incrível... Fantástico... Vamos aqui... Assistir mais uma vezinha só... Ó... Ô negão... Sabe dizer se aqui... Passam 258... Pra Praça 15? Com todo respeito... Negão... É o seu passado... Desce já daí, moleque... Vem pra cá, pai... Vem comigo... Vem comigo... Vem com samba... Você tem que ser trabalhador... Você tem que estudar... Um menino que se tornou... Sambista... Eu vou sair da aeronáutica, mãe... Não... Eu sou músico... Ô, não se me ajuda... Ô, mãe... Ele é artista... Né... Ele gosta de samba... Ele gosta de noite... Mulher, de cachaça... Ô, mãe... Que merda de ajuda é essa? A Tereza... Aonde anda minha Tereza... A gente tá precisando de alguém... Pra fazer escada... O Grande Otelo... O Grande Otelo... Olha isso... Não se teta... Não se teta... Tem muita coisa de música mesmo, né? De... De... De TV... Seu Mussum! Seu Mussum! Seu Mussum! Vai, vai Mussum! Vai Mussum! Mussum... É o cacete! Assassinaram o camarão... Assim começou a tragédia no fundo do mar... Eu quero refager a escolinha do professor Raimundo... Agora que a gente começou a ser respeitados... Se volta com essa história de virar palhaço... Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara... Um sambista que se tornou um Trapalhão... Você agora é um sonho... Um sonho? Você é um palhaço? O maior palhaço que eu já vi... Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mãe... Eu te ensino... Esse é o A... Um Trapalhão que se tornou eterno... Ninguém pode roubar... Seus sonhos... Então é só isso... É só falar o final da palavra com IS... Exato... O que tem graça isso, seu Chico? Com você falando, tem... Cacinho... Cacinho... Muito bom, cara... Assim... Eu já estou ansioso por esse filme... De verdade, assim... Eu acho um personagem fantástico... Muito bom ver tantos nomes... Tantas referências, assim... A gente vai falar um pouco mais desse filme quando ele estrear... A gente vai trazer a crítica aqui no canal... E quero saber... A sua opinião... O que você achou do trailer... O que você achou da minha era... Só vamos trocar as ideias aqui nos comentários... E muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo... Principalmente até agora... Se inscreva... Deixa o like... Se puder se tornar um padrim... Ou um membro... É mais uma maneira de você ajudar... Esses nomes que aparecem no fim... São pessoas que ajudam a gente aqui... Também... Se ligou... Então beijo da mundo, galera... Valeu... E tchau, tchau...